E agora, Jornabo Nacional. Apresentação, William Hunter e Patrícia Dutton. Esta é mais uma edição do Jornabo Nacional. Que traz mais uma vez as últimas do Brasil e do mundo. Cachorros são vendidos para consumo humano no Vietnã. Segundo as tradições... É você, Fátima? Meu Deus, hoje começou cedo. Não começa com drama. O que você quer, Fátima? Quero dar-me opinião que nessa notícia no Vietnã vende cachorro para consumo humano, ora. Que opinião você quer dar? Williamzinho, eu acho que isso é uma grande cachorrada. Para com isso, Fátima. Que coisa ridícula. Não, eu tenho uma dúvida importante sobre a notícia. Seja o que Deus quiser. Fala, criatura. Já pensou como deve ser um cachorro quente no Vietnã? Chega. Patrícia, dê outra notícia, por favor. Celso Russo Humano firma-se no primeiro lugar das pesquisas para a prefeitura de São Paulo, na frente dos favoritos José Serra e Haddad. Você de novo? Que chatice. Meu Deus, qual é a gracinha agora? Sabe o que o favorito Serra disse para o favorito Haddad? O que, Fátima? O negócio tá russo, mano. Chega de baboseira. Calma, querido. Se você quiser, eu faço o seu ibope levantar hoje de noite. Haddad, isso já é demais. A gente poderia brincar de eleições, já pensou? Voto, urna. É demais pra mim. Eu desisto. Ninguém aguenta. Boa noite. Boa noite. Jornabo Nacional. Vou desligar que minha bateria tá acabando, Fátima. Vem pra casa que eu te carrego. Um site e anima a galera.